O futebol e o Brasil encaram a Croácia amanhã pelas quartas de final da Copa do Mundo e a nossa equipe foi às ruas saber a expectativa dos torcedores para esse jogão decisivo. Faltam apenas três jogos para o tão sonhado Hexa. Amanhã o adversário será a Croácia e depois da goleada sobre a Coreia do Sul, na última segunda-feira, a torcida brasileira está pra lá de confiante. Eu acho que vai ser um jogo tranquilo pelo último jogo da Croácia, não foi muito bem. Eu acho que vai ser uns 3x0. A expectativa é essa, de mais uma goleada, mais um show do Richalio, do Neymar, do Vinícius Júnior também. Apesar de toda a empolgação, sempre tem aqueles que são mais cautelosos. Eu acho que a seleção tem que procurar jogar no contra-ataque, né? Porque a Croácia é um grande time, né? Temos bons jogadores, que estão jogando há bom tempo na Europa. Mas isso não assusta. E tendo gol, pode esperar que vai ter dancinha na comemoração. Gostem ou não. É comemorar, é samba, é dançar mesmo. Não tem essa não, porque é pra provocar eles mesmo, é pra deixar eles irritados. Aqui é o Brasil, pô. E a gente vai ser hexa. Nas ruas já deu pra perceber que a maioria dos torcedores brasileiros espera uma vitória tranquila. Mas e os nossos especialistas dos donos da bola? Carlos Alberto, amanhã vitória tranquila. O Brasil é muito favorito? O Brasil é favorito, mas como eu falei já no programa, já venho falando, a Croácia não é uma Coreia do Sul. Então eu prevejo dificuldades. GV, faz a sua previsão então. Quem vai ser o cara do jogo amanhã? Neymar. Pra mim o Brasil vence. Vence com certa facilidade. 3 a 0. Neymar vai brilhar. Deus te ouça. Pombo vai brilhar. Deus te ouça.